Música Bom meninas, é simples e fácil para fazer a nossa transformação Cola branca e um pincel, papel de parede ou papel de presente Eu não sei onde foi que mãe eu comprou esse papel, porque foi ela que me deu E vamos lá, limpe todo o móvel, certo? Esqueci de mostrar E eu comecei a passar cola no móvel, com a ajuda de um pincel Eu fui passando a cola na metade, fui colando Então, cuidado que papel de parede é um pouco de trabalhar Porque se você ficar descolando, descolando, ele vai lascar Esse papel é muito fininho, para poder ficar colando, descolando Então eu fui colando a primeira parte, deixando secar um pouquinho Para continuar a segunda parte, não tem erro Eu sei onde podemos ir Eu sei onde podemos ir E eu sei onde você e eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling Just run away with me, darling We'll get real lost again We'll get real lost, we'll get real lost again We'll get real lost again And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Tchau 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 Tchau